Oh, me queres, oh, me deixas Nada mais pra conviver Pra estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Que eu te quero, tu bem, sabes Mas jamais posso aceitar Esses jogos de caprichos Do teu modo de pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou teu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Se ficou, já nem sei Alguma coisa boa do amor Que eu te dei Me diga se mentias quando me abraçavas E ao me dar teu corpo depois me enganavas Se os teus caprichos e sonhos são feios Já não me interessais Com teus devaneiros Muitas vezes me arrependo E outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres Não me queres nem me deixas Porém te assegura Porém te asseguro que é chegada A hora em que ficas comigo Então vais embora Teu jogo acabou Sufoquei meus anseios Já não me interessais Com teus devaneiros Se a todos